Olá pra você que nos acompanha, você vem na tela portaria publicada no dia de hoje da exoneração a pedido do ex-prefeito de Mauá, Atila Giacomussi, do cargo de assistente especial na Câmara de São Paulo. Um convite feito pelo vereador do Solidariedade, Sidney Cruz, e por telefone agora há pouco, de forma exclusiva, o ex-prefeito disse que tudo não passou de um mal entendido. No dia de ontem, saiu informação de que Atila teria aceito o convite para trabalhar na Câmara de São Paulo, porém, o ex-prefeito destacou que foi um mal entendido. Ele recebeu, sim, o convite, mas não teria confirmado a sua participação na Câmara de São Paulo, justamente por questões ligadas ao trabalho em Mauá, a projetos futuros, e também Atila disse que o Atila é de Mauá. Então, portanto, o ex-prefeito de Mauá, Atila Giacomussi, não vai trabalhar mais na Câmara de São Paulo. Repórter Leandro Amaral.